E aí pessoal, estou de volta aqui para mais um vídeo, vamos continuar com a nossa série Jogando Parte das Assegas, 3 minutos, sem incremento, lembrando que a minha visão vai ser esse tabuleiro aqui de baixo, que eu acabei de perceber que está meio torto de novo, vou arrumar aqui, beleza, agora sim. E esse outro tabuleiro aqui que vocês estão vendo, vocês vão acompanhar só com a barrinha também durante as partidas. Vamos lá lançar o desafio, não esquece de deixar o like no vídeo se você está gostando dessa série também e se inscreva no canal, a gente tem dois vídeos por dia aqui. Deixa eu ver se abriu, tá, abriu, deixa eu colocar no modo aqui, agora jogou Peão-Dama, vou jogar Cavalo-F6, está certo, né? Ixi Ué Ah, peraí que está, não posso peraí, tem que deixar um pouco de lado aqui G6, agora foi, né, beleza Então D4, Cavalo-F6, Cavalo-F3, G6, C3, dá para jogar Bispo-G7, o som está legal, né? Está legal, beleza Então D4, Cavalo, Cavalo, G6, C3, Bispo-G5, vou fazer o Rock Cavalo-D2, está jogando um ataque torre Eu vou jogar D6 E3 e C5 É bem legal o esquema, mano É raro ver o pessoal jogar nesse nível, mas é um sistema muito bom Tem o Bispo, que não é legal Ah, ele vai querer, ah não Ele deve ter tomado e Cavalo-E4 E a 3, eu voltei o Bispo para G7, deixei o Bispo escondido, vou jogar D1-C7 Está uma posição bem padronizada aqui, então está fácil de entender Não está caindo para o D4? Não tem nada em C1, né? Tipo, não tem uma torre em C1, né? Ele entregou o pior, eu acho Ele tinha que ter jogado um D para o C5 antes A luz está meio estranha, né? A dobração está meio esquisita aqui Está caindo um peão, né? Eu tenho um Cavalo em C6, D1-C7 Cavalo B3, ele deu mais um peão Ele deu dois peões, né? Porque está caindo em C3 Nossa, tomei todos os peões da nossa amiga aqui Bispo D5, eu vou jogar Bispo B7 Estou com um peão bonito aqui na 7, mano Ele vai jogar Cavalo D4 para tentar tampar meu Bispo, né? Jogou? Posso trocar? Cavalo D4, né? E agora eu não quero deixar ele tomar meu peão em B2 Tá, eu vou tomar em D5 O Cavalo dele vai entrar em C6, né? Que não é muito legal Mas eu vou defender o peão na marra Eu vou jogar a Dama C4, eu acho Espero que essa casa esteja firme, né? Cavalo C6, eu defendi o peão de B2 pelo menos, né? Que era a minha ideia E acho que eu vou jogar a Dama por A2 Ai, uai Por que não tem o peão em A2? Ah, ele jogou um A3, né? Achei que tinha um peão em A2, tudo bem Não muda muito Dama C2, agora eu posso tomar a minha A3, né? Tá Cavalo está em E7 Torre 2, eu vou jogar a Torre 8 Criar uma tensão aqui em cima do Cavalo Minha Dama está em A3, né? Ele vai tirar o Cavalo para C6, eu acho Tirou o Cavalo Eu vou trocar e voltar a Dama para C5 A posição acho que está bem firme aqui, né? O peão em B2 está defendido para sempre Minha C é o peão de D5 Cavalo, Dama desestabilizada também H3, não posso tomar em D5 A gente tem H8, não tem dupla Posso tomar, né? Cavalo E7, vou jogar um Dama E6 covarde aqui Para trocar as Damas Tem que trocar E agora eu vou acabar corando Tem um peão em A5 aqui, não tem? Em A7? Vou começar a avançar esse peão A5, A4, A3, A2 Aí vamos ganhar É, ele não tem o que fazer com o Cavalo Meu Cavalo está totalmente sem casa, né? Tomou, tomei A3, abandonou Beleza Sempre me dá um pouco assim Se ninguém tivesse abandonado nunca aqui Eu ia ter algumas dificuldades para a Damat Uns perigos de afogar o adversário Eu estava com a poção na cabeça, eu acho Com a ala da Dama andando ali com o peão em A3 A ala do Rei estava meio confusa na minha cabeça já Mas deu certo, vamos lá Bora Bora para a próxima Vamos lançar o desafio de novo Começou, né? E4, E5 Beleza Vamos indicar o F3 Vamos seguir aqui a série de 10 minutos E jogar o gamito espor-6 de novo D4 E bispo C4 aqui, vamos jogar Só fui ver o negócio do som aqui Tá, beleza o som, né? Bom, bispo C4 Bispo C5, ele jogou Como é que é mesmo essa linha? C3? Isso aqui eu devia saber, né? Vou jogar C3, vai Eu acho que é a linha principal, né? Cavalo F6 Ah, o cara sabe, hein? E5 E aí B5 aqui é o lance, né? Karsten Frederiksen Dama E7 Isso parece arriscado Ele crava meu pião Eu não posso tomar cavalo Eu já posso tomar CD4 se eu quiser Mas rock, né? Parece muito bom Rock, né? Deve ser muito bom aqui Desenvolvendo Tomar CD4 ele tinha um check, talvez E agora CD4 Nossa, tava caindo o cavalo já, né? Mas tudo bem Esse aqui também ganhou uma peça Esse também ganhou uma peça Eu já tô tomando em F6 É até melhor esse, eu acho Agora eu posso tomar o cavalo aqui Ele esqueceu do cavalo Dama F6 E agora eu tenho Cavalo, Bispo, Bispo, Cavalo, né? É isso Eu não tirei o cavalo de B1 ainda, né? Vou fazer cavalo C3 Ameaçando o cavalo D5 D6 Cavalo D5 parece um lance tentador aqui Pra pegar esse Bispo Ameacei a Dama também Dama F5 Ele tá querendo levar duplo aqui, né? Só que o cavalo em C6 ainda defende Ah, eu vou jogar A3 então A3 é um lance legal Pra jogar B4 e B5 Eu vou expulsar o cavalo de C6 Agora B4 E B5 Agora tem duplo aqui Se ele tirar o cavalo, eu já vou cavalo A5 Cavalo D8 Aí é duplo Torreira, ele não tá em 8, né? Boa Tá bom no ritmo, hein? 1430 Vamos lá 1430 Bora Vamos ver se abriu certo aqui Beleza D4, Cavalo F6 Tá bom C4, vamos jogar G6 de novo Vamos manter aqui a Grunfield Será que tá perto de sair o curso da Grunfield? Esperar Ó, jogou ali a principal Cavalo F3 Bispo G7 Vai jogar E4? Ou não? Tomou em D5 Que é estranho Já ensinei pra vocês esse conceito, né? Que a Dama Quando ela vem pro centro, assim Sem poder ser atacada Fica muito bem a Dama Se não tem ataque em cima da Dama, né? Bispo F4 Eu já posso focar Mas acho que C5, né? Tem cara boa Vocês tão ouvindo uma obra aqui, não? Bispo E5 Lance curioso o Bispo E5, né? Quer neutralizar meu Bispo ali Acho que eu posso fazer o Rock, velho Foi bom Foi razoável o Bispo E5 até Meu Bispo é muito forte nessas posições, né? E3 Cavalo C6, talvez? De novo, uma posição mais ou menos fácil de lembrar Porque tem um padrão da Grunfeld, né? Isso aqui Tem um padrão muito claro da Grunfeld Ah, deixou eu tomar o Bispo Incrivelmente não cai o peão, né? Porque ele tem D por E5 ainda Bom, já cavalo por E5 Ele tá mais de D, né? Que é o problema Porque aí se eu for tomar aqui Eu tô perdendo a dama em D5 E se eu trocar a dama em D1 Aí eu perco o ataque em E5 Tomou GD Vamos jogar o final um pouco melhor Jogar dos P6 mesmo E é um final mais ou menos claro aqui De imaginar, né? Vou jogar a torre D8 Ele vai trocar as damas Eu vou tomar de Bispo Tá um pouco melhor Não é tão fácil ganhar esse peão de E5 Que tá fraco, né? Ele vai trocar as damas aqui Torre D1 Eu já posso tomar Mas eu não vou ganhar o peão daí, né? Deu um mau jeito aqui Vou jogar 2C8 H3 Estão jogando só ali, né? Vou jogar C4 Vai expandir essa maioria Agora deu o peão de G5 Eu tenho Bispo, Bispo Torre e Torre, né? Ele tem Torre D1 Cavalo D4 Bispo em E2, né? A4 Vou fazer uma A6 Tomar aqui ainda não é bom, né? Eu não consigo tirar meu Bispo, né? Pra jogar Acai em D4 C3 era uma opção Mas acho que não é bom A5 Jogar uma E6 Nossa, tá meio alta a furadeira aqui, né? Vixe Deve estar bem alta Estou vendo agora aqui no volume Torre A C1 Não está tão fácil aqui ainda de progredir Vou fazer um Re G7 Peão está defendido ainda, né? Em C4 Com Bispo com a Torre E F1 Está jogando bem sólido ele Vamos Mas eu vou botar o Re em E7 melhor Re G7 foi bobagem Cavalo F3 Ele não entregou em B2 agora? Eu tenho B2, né? Não é caindo Torre está em C1 Torre está em B1 Posso tomar aqui, né? E eu jogo C3 no próximo, né? Vou sustentar meu Bispo Que é o problema Não era pra ter jogado esse cavalo de D4 Estava bem o cavalo E vai rolar um C3 agora, né? E agora eu estabilizo meu Bispo Eu estou entrando com o Bispo em E4 Bispo em B3 Cavalo E5 Meu Rei está em F8, né? Se o B3 está bom, né? É que vai dar problema para ele Estou trocando as torres aqui em D8 Estou com a torre em C8 e D8 Torre DC1 Qual torre que eu vou tomar agora, né? Acho que eu vou tomar essa torre E torre D2 Ele está em F1, né? E se trocar eu tomo Então eu estou ameaçando D3 Bom, torre D8 está bom, né? Ataque em D3 Cavalo C4 Mas agora eu tomo, né? Eu já tomo qual outra torre, né? Mas essa aqui está bom Porque eu estou coroando Agora eu tomo C Vai para coroar Está caindo o Bispo aqui Mas eu faço dano Mate, né? Inclusive Meu rei está seguro aqui Que eu tenho sempre escapes Não, eu tenho F8 Tomou, tomou Gostaria de conversar Mandou um Palminhas aqui Beleza, vamos O vídeo deve estar altamente Como é que é? O que eu ia dizer? Vocês devem ter incomodados Com o barulho da Furadeira, né? Do vídeo Vou falar que o vídeo está cheio De efeitos especiais Tá, vamos jogar Camus C6 de novo Vamos jogar D4 E Bispo C4 Bora De novo Mesma coisa Vou jogar C3 Dano F6 Não, o cara sabe a teoria dele Fazer o rock Acho que é ruim esse lance Na verdade DC3 Cavalo C3 Estou desenvolvendo rápido aqui Se bem que cavalo E7 Não é tão ruim para ele, né? Bispo E7 É esquisito, né? Bispo E7 Por que ele jogou cavalo E7? Desenvolvendo, né? Eu acho que cavalo D5 Já ganha aqui E agora Bispo F4 Eu posso tomar, né? Esse cavalo Meu Deus Tá caindo muita coisa Tá caindo aqui Tá caindo aqui Mas tá caindo meu Bispo também, né? Eu vou jogar o Bispo B3 Sólido aqui Ele que se vire Para defender tudo, né? Porque tá caindo muita coisa Torre aqui Torre aqui Bispo deu 8 Bispo G7 Eu vou jogar Ele defendeu C7 Mas perdeu o G7, né? C6 Eu vou jogar o lance Pão Duro aqui Eu vou jogar Cavalei 3 Ah, sabia que ele ganhou esse lance, né? Não vi esse lance Tá, vou jogar um C3 Por que não tem o C3 aqui? Por que eu não tenho o C3 aqui? Meu Pão tá em C2? Ah, já tá em C3 o Pão Já tá em C3 Desconcentrado aqui Tá em C3 o Pão Tô maluco Ah não, não tem Pão nenhum em C3, né? Eu posso tomar aqui, né? Ele tá entregando todas as peças Vou jogar um F3 Eu tô muito perdido aqui Na minha cabeça Eu tô com muito material a mais Só que eu tô muito perdido Tem um Cavalo Cavalo Bispo Dama Torre, né? As peças dele Sabe lá Deus Como é que tá, né? Ele tem um Cavalo F6 Bispo C8 E só isso? Dama e torre? Só? É isso? Vamos tirar o rei Cavalo F5 Acho que eu entendi agora a posição D5 Tá bom? Tá bom? Tem um Cavalinho E3 aqui, né? Torre D8 Posso fazer torre 1 E F4, né? Tá bom Tem um Bispo Dama Torre Torre e cavalo, né? Agora dá pra entender Ele só tem dama e torre, né? O cavalo vai cair em E5 No próximo Tomei Check Cadê o mate? Dama E6 é mate, né? 2 Mate aqui Ou aqui É, ele tá com a torre em D8 Rei 8 Tem um Cavalo F5 Bispo, né? É, acho que fez sentido a posição Tinha mate 1 ou não tinha, né? Acho que não Acho que não tinha mate 1 Acabou minha água E aqui foi, né? Meu jovem Aqui foi Eu não posso fazer pré-move Na verdade, né? Porque ele pode fazer Dama E7 aqui Cobrindo Eu acho que é isso Então, beleza, né? Então, beleza Agora vai deixar o tempo cair Mate em F7 Ah, ele desconectou mesmo Tiltou Vamos ver se a posição Era essa mesmo É, eu só tava confuso Com esse peão em C3 Aqui Mas tá certo, né? Beleza Mais uma Bora Vou de pretas agora Vamos de siciliana E4, C5 F4 Vou jogar D5 É a reação boa Contra o F4 E5 Aí cavalo C6 E bispo G4 Eu passo o bispo lá pra fora Já da cadeia de peões E faço um bispo E2 Rock Fazer cavalo E7 mesmo H3 eu vou dar o bispo E fazer cavalo F5 Acho que é um lance legal pro cavalo C3 é um lance bom Controlo o cavalo aqui Vou fazer... Ah não, H5 ele toma Bom, fazer bispo E7 G4, cavalo H4 Pulo Cavalo H3 Tá jogando certinho ele Rock Ele quer preparar... Ah, eu vou preparar um golpe aqui Vou preparar um golpe legal Torre C8 Ele vai jogar D4 Quer ver? Não jogou D4 Que malandro Eu tinha um golpe Sacrificando tudo aqui E cravando a dama dele Com o bispo C5 Vou jogar a dama B6 Pra evitar o D4 G4 Ele tá jogando bem aqui Cavalo H4 Vou jogar dama C7 Preparar um... Ih, agora ele joga D4 Ah, se bem que eu tenho uns golpes aí Eu tenho CD Não tenho cavalo por E5? Eu acho que eu tenho esse Tomando em C2 É, né? O bispo tá em E2 A coluna já abriu Eu já joguei dois C8 Então eu posso fazer cavalo por E5 Meu bispo tá em E7 Cavalo H4, né? É bem importante quem é SP1 Agora eu entendi Ele tá com o bispo E2 Bispo C1 Cavalo e Dama, né? Torre tá em F1 ainda Tomou de F Dama C2 Dama E1 Eu tenho o quê? Tenho o bispo E1 Ele tá bem aberto agora, né? Bem exposto o rei dele Dama E4 É um lance Pra torre C2 Tá defendido aqui, né? Vou jogar a dama E4 Espero que a dama não esteja caindo Já tá no meio de tudo Mas acho que tá tudo certo, né? Segue a obra aqui No andar de cima Torre G1 Ah, eu tinha ameaçado o mate Era mate Nem vi que eu tava ameaçando o mate Esse aqui vai cair tudo Ameacei o bispo Ameacei duplo O triplo, né? Eu não vi que eu tinha ameaçado o mate E1 aqui em G2 Ah, ele tem esse ainda Claro que tá perdido, né? Mas eu não vi que ele tinha esse Bispo G5, talvez? Ele ainda tem torre D1 Porque se tomar, eu tomo o bispo Torre D1 Não, mas agora Tem cavalo F3 Duplo já ganha a dama Torre D2 ganha a dama também Tá, vamos de duplo aqui Cavalo F3 Triplo, aliás, né? Ele tinha um torre D1 ainda, né? Agora toma a dama Toma E2 Ele só tem bispo e torre agora, né? Ele tem a torre e o bispo, né? Tem G3 Minha dama tem E2 Os peões dele acho que estão assim, né? Torre G1 Fazer uma H6 Torre G2 Agora cheque, né? Minha bispo Cheque Acho que é F6 Abandonou, tá bom É, eu tô sendo Eu tô tendo uma pequena ajuda dos adversários aí Porque esses abandonos me ajudam bastante Aqui acho que é conseguida a marcha Tinha um minuto ainda Ou mais uma só, bora Mais uma Vou de brancas Mais um E4, vai C6 Vamos jogar a variante do avanço Na Karukan Vamos fazer o H4 Que é a linha Que eu até joguei na série de 10 minutos H6 E agora G4 Bispo E4 F3 Bispo H7 E6 Pra tentar atrapalhar o desenvolvimento do bispo É um tipo de posição bem confusa Que não é muito aconselhável jogar Nessas partidas as cegas, né? Bispo D3 agora Com ideias de invasão aqui Se ele trocar Toma de dama, claro Olha, se ele joga cavalo D7 Se ele joga cavalo D7 É mate em 1 aqui Mate em 1 Isso aqui é uma armadilha conhecida Ah, malandro Tirou o rei Vou jogar F4 pra cavalo F3 aqui Vou botar o cavalo em F3 Interessante Saiu correndo com o rei Bem interessante Eu tô bem confuso com as minhas peças aqui Vamos fazer cavalo C3 Mas eu acho que é isso, né? Dama tá em D3 Cavalo, cavalo Me assou o peão Toi G1 O bispo fica muito preso Fica muito preso com o bispo em F8 Por isso que é bom esse sacrifício de peão Eu vou jogar O rei dele tá onde? Tá em C8, né? Eu vou jogar um dama E2 aqui Pra pegar o peão em E6 Ele pode fazer dama Jogou G6 Quer desenvolver, né? Posso tomar o peão Dama E6 Não sei nem se é bom tomar esse peão Porque dá uma aliviada pra ele também, né? Ele pode jogar dama D6 aqui E agora eu vou voltar Ele vai jogar bispo G7 Ele tá se tirando as peças, né? Jogou bispo D2 Fazer rock grande Mais uma hora Ah, tinha um cavalo E5 Muito bom já, né? Ele não consegue tomar Tá caindo em G6 Vamos fazer cavalo E5 Se tomar é garfo Ganha C em G6 Que não é fácil de defender, né? Se C5 tem dupla, hein? Cuidado Pra fazer 4 eu posso tomar E agora dá me 4 Eu tô muito organizado agora, né? E dá uma clareada na posição Que me ajuda também Pra memorizar mais fácil Tomou de cavalo Tomou de cavalo em E5 Meu rei tem C1, né? Eu acho que GD mesmo, tá bom Dá uma D5 Vamos pra um final É, porque se eu tomar em G6 Tá caindo em A2 Não é que eu não tinha visto Trocar as danças Vamos lá agora Não vai ser fácil esse final também Vamos jogar... Como é que tá minhas peças aqui? Vou jogar torre F1 H5 H5 era um lance bom, né? Vamos jogar H5 H5 era muito bom O H5 direto E agora torre G6 Eu comecei a invadir Torre tem F1 Isso tá em D2, né? Me engansei H6 Torre G8 Eu vou dobrar Eu vou montar de tomar de H, né? Mas eu vou tomar de torre mesmo, eu acho Então em H, em G6, fica bem perigoso Mas eu vou trocar de torre mesmo em G6 Ah, ele deu a torre? Aí tá lá no outro lado, né? Abandonou Beleza, 1462 Vamos lá Dá uma olhada aqui nas precisões das partidas Vamos ver Hoje ninguém rodou a análise por enquanto Vamos abrir aqui Beleza Tá abrindo aqui Então essa aqui foi a primeira, eu acho 91.5 Beleza Essa aqui foi 91.2 Começamos bem 93.4 Isso aqui foi de pretas, né? 90.7 Teve um lance excelente aqui, né? Qual foi essa? Ah, foi a do G6, né? Eu sei que tá tampado a tabuleira aí Foi só pra lembrar Teve um brilhante aqui, hein? Vamos ver 88.5 Vamos ver já já 89.9 A última Teve um brilhante aqui na penúltipla Vamos ver qual que foi Qual que foi essa? Ah, foi o Cavalo por E5, né? Talvez Foi legal essa Então a B6 Aqui Ah, não foi esse brilhante Ah, bispo G5 Esse aqui é legal Cavalo E5, né? Cavalo caindo em C2 Trocou lá Dama E4 Bom Torre G1 Eu nem vi que eu tô ameaçando mate aqui Em G2 Aqui, né? Torre C2 Lá Bispo G5 Brilhante E ele acha que nem é engraçado, né? É que é um sacrifício Mas esse não é pra ser brilhante, né? É o terceiro lance do Enginhar aqui Bispo G5 Tem dama D4 Bispo B4 Com a mesma ideia Será que esse é brilhante também? Não Esse é melhor Tem esse também Simples, né? Que cai tudo Cai o bispo Cai aqui Tem duplo rolando A bispo G5 Ele gostou Mais que o bispo B4 Não sei porquê Ah, torre D1 Que eu falei que ele tinha Eu posso tomar Tomar e cheque Esse era muito chato, né? E vai cair tudo aqui Mas ele Tomou Aí veio o duplo, né? E aí ele abandonou É, F6 eu ia jogar, né? Ah, ele abandonou Antes de eu jogar F6 até Beleza Então é isso aí Se você gostou desse vídeo Tá gostando dessa série Coloca aí nos comentários E não esquece de curtir o vídeo também A gente se vê no próximo vídeo Valeu, pessoal Tchau